Música Chegou o Taques, o salgadinho que talvez não seja pra você Taques, se não aguenta não come Boa noite Coliseu E quem vai enfrentar a Magali BXD? Família quem? Quem? Família quem? Ele, matador responsável Assassino do poliseu, gladiador nato, esse é o gladiador original E aí, MD? E aí, MD? Gladiador original da Paz Morte a vara, velho! Não, porque os caras começaram ali Na primeira coluna Tropa, bagulho doido de chapa quente Tropa, Magali BXD começa Vocês sabem o que tem que fazer Os MC sabem o que tem que ser feito Então levanta a mão Levanta a mão, família Levanta a mão, família Levanta a mão, família Sei que vocês estavam com saudade, família Música Família, família Todo mundo tem família 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 Todos Música 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 Essa é a diferença Você passou do instrumental Você corta o quadro Só que eu te mato Com meu córtex pré-frontal Por isso que eu tô usando o cérebro E o meu cerebelo Diferente de você Eu rimando, eu atropelo Com certeza É diferente porque eu sou autista Talvez se você não entende Eu tenho ponto e vírgula Você falou que acha que é maior do problema Setembro amarelo A minha vida é um dilema, pô Música Aqui só tem real MC Fistaneiro e vagabundo Você é ponto e vírgula Mas se falta essência Eu sou teu ponto final Esse beat é sua reticência O que final é o caralho Eu luto contra a depressão Você não é nada Todo dia enfrento o vagão Você acha que é foda Que é o verdadeiro machão Engraçado, você não é nada É um noite, irmão Sinceramente, também já rimei no vagão Faz quatro anos E tava presente com vários irmãos O Neo e o estudante Perante o proceder Next stage é a próxima fase Eu abro portas pra você E é isso, irmão O bagulho todo Você tá ouvindo aí Matemir se gritou pra U Não grita pro O O dirente já começou Para o Sapa que achou Que foi Madaly BXD Não tem ninguém Daquele jeito Tá bom, tá bom Para o Sapa que achou Que foi MT O que que você vem O que é a visão? Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer É batalha, é CMC, um sonho que quis Corre lá, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai no gol, gol, gol Não vai parar, não vai parar E vai no gol, gol, gol Eu rimei, eu te acabo Eu rimei no vagão, mas nunca te viu Meu pensamento vago Por isso que eu faço meu freestyle Eu tô te atropelando, rimando tranquilo Falei que te acabo Eu faço o fim perante o instrumental Eu rimando, amiga, eu tô paranormal Dentro do vagão eu era chapeleiro louco Só que dentro das batalhas eu me transformo em fumbilau Por isso que eu tô no monte dessa cabeça Sigo rimando e debi-sepando teu pescoço Se eu me seguir sangue das batalhas raiz Quarenta e cinco rimando eu não vou paga de bom moço Por isso que eu tô mantendo a minha linha E na batalha pra mim não passar perrengue Se alguém ver eu matando a Magali Aviso o guardia que é uma palhaça contra a gangue Ah, que a palhaça contra a gangue Tu não tem é o dilema A chapeleira olhou sapato É o swing e o dilema Você falou que lança as solinhas E eu sou a rainha Corta a cabeça Lança o lobo para as maquininhas Pode ir pra entender o dilema Eu mando o oito verso no tigrinho Você se perde no lema Eu gostei até das suas facetas É branco pra caralho Iluminar a noite inteira Pra caralho é foda Eu sou branco Mas pra caralho tem vários que são mais branco que eu Por isso que eu rimo eu Segundo o dilema Você tá enfrentando o gladiador do poliseu Você falou de rainha Só que você é fraca E sempre que eu rimo Sei que você se cala Você é tipo a dama de copos Tem uma cabeça grande Mas não sabe utilizá-la Utilizei muito bem Você usou rima de vagão Tipo, você acha que você atropela lá no trem Mas o engraçado é que eu falo engraçado Tipo, roda lá no bairro Eu falei foi das suas facetas É o dente Pra que não se esqueça Eu não atropelo lá no trem Sinceramente eu faço sugestões em vários bairros Só que eu rimo sei que eu mando bem E dentro do trem eu vi o trem atropelando vários Só que eu sigo te batendo O direção do rap e a minha composição Hoje em dia tá acontecendo um dilema muito engraçado O próprio trem tá andando de avião Ou foi? Isso foi muito maneiro Geral até gostou e gritou Olha só o olho Olha só que cristalheiro, pô Mas o que eu ia te falar Que no trem não vai atropelar Porque quando a Magali chega e dá pra arrimar O camelô até para pra ele me ver falar Era melhor ele não parar Pra não te ver travar Sinceramente Magali, eu tô te batendo Dá pra até gritar pra mim e rimar que você quer reclamar Eu vou te ensinar um segredo que acha que você não sabe Por isso eu sei que você tá à toa A platéia grita pra tua rima É um bagulho muito simples É só tá fazendo rimar boa Você não fez Olha só que engraçado Muito ao sensei Você falou que era o melhor gladiador Falei, Deus Engraçado te matei E se você é um gladiador Olha só que engraçado Eu sou tipo uma serpente Mas melhor Eu fui tipo um leão E agora eu engoli Foi logo a tua mente Na sequência Barulho dessa batalha Esse é o pique de trapa Camaeca Gritou pra um, não grita pro outro O direito de quem começou o esquema Barulho só pra quem achou que foi MD Diferentemente o barulho só pra quem achou que foi MD O que é a visão? Dois jurados e três, vamos. Centro de milhares, CNG, MT para a próxima, sai de palco para mandar o IBGE. Aê, família!